Ricardo Fala aí Chico, beleza? Oi Ricardo Deixa eu perguntar Tô pensando em pegar uma MT-03 aí Eu trabalho de home office Mas eu preciso ir um dia pro meu trabalho E é 20km ida e 20km volta Um dia por semana E eu quero saber se eu consigo manter ela aí Com um salário de 15 mil reais Ou eu vou ter que comprar um posto? Não, você consegue Com esse salário aí você consegue, aí tá de boa O negócio é o cara que ganha o salário mínimo Que eu vejo aí um monte de canal aí falando Eu não vou nem ser preconceituoso, sabe? Isso não é preconceito, isso aí é ser realista Eu não vou usar alguns argumentos que a galera mais preconceituosa fala Da galera que ganha o salário mínimo E diz que venceu Não vou seguir essa onda não Porque isso é preconceito Mas é muita falta de senso a galera que ganha o salário mínimo E comprar uma MT-03 Pra uso diário E pior ainda É o trouxa que indica essas motos Pra os trouxas que compram Porque é uma enganação, velho É uma moto que ela não tem custo-benefício nenhum Pra quem ganha o salário mínimo Você ganha aí se você tá falando a verdade Eu vou levar em consideração que você tá falando a verdade Se for zoeira, dane-se, entendeu? Não ligo Mas eu vou falar como se você estivesse falando a verdade Se você ganha esse valor Você vai tá aí bem, tranquilo Agora o problema é o cabra que ganha o salário mínimo Que quer andar com essa moto todo dia E ainda acha que tá pagando de gatão Mas é tranquilo, velho Com essa moto aí você pode Até mesmo se você ganhar Se eu vou até Se ele estiver exagerando nos 15 mil De zoeira Eu vou até colocar O cara que ganha 3 salários 3 salários Você aí que tá me assistindo Você ganha 3 salários E você tem a mesma condição do Ricardo De ir uma vez por semana Ao seu trabalho Pra fazer aquele A reunião, o que quer que seja Você é home office E vai uma vez por semana E vai fazer aí 20, 40 km por dia Show de bola, velho A moto continua sendo Moto de rolezinho De final de semana Aí você uma vez por semana Você vai lá, volta Tá de boa Você vai aproveitar a tua moto Pra curtir A MT-03 é uma moto Para se divertir Curtição Você vai ter uma moto massa Pra se divertir no final de semana Rolezinho E aí você vai Vai no seu trabalho Uma vez por semana Até ganhando 3 salários mínimos Beleza, velho Você vai manter Sua MT-03 Você não vai ser dono de posto Beleza Agora O meu papo É pro cara O trouxa Que quer comprar essa moto Porque viu que um cara lá Vencemos, galera Vencemos Venceu nada, rapaz Venceu o quê, rapaz? Venceu o cara Que ganha um salário Que tá com a 150 lá Esse cara venceu Porque ele tá lá Ralando, trabalhando Botando a gasolina Economizando E aplicando dinheiro Pra poder vencer mesmo Pra poder empreender Pra poder Ganhar dinheiro Com algum negócio Ou investindo a grana dele E não Gastando dinheiro Com passivo Que é uma moto Moto A gente só pode dizer Que a gente venceu Quando a gente tem dinheiro Pra manter Um passivo O que é passivo? A gente gasta Ah, mas a moto É ferramenta de trabalho MT-03 Não existe MT-03 Ferramenta de trabalho MT-03 Só é ferramenta de trabalho Pra pilotos Piloto De moto GP Tá? GP Brasil Que a galera usa MT-03 Minha querida Ana Lima Até o ano passado Ela tinha um MT-03 Ou era um R3 Beijinho, Ana Lima Sua linda Beijo, Aninha Eu acho que ela passou Dois anos com a MT-03 Se não é uma MT-03 Ela é uma R3 Mas de moto velocidade GP Brasil Moto GP Brasil A Aninha usava Uma MT-03 Mesma moto Então é ferramenta De trabalho dela Depois ela foi Pra uma Z400 Ela foi patrocinada É patrocinada Pela Kawasaki Foi pra Z400 Mas passou aí Alguns anos Com a R3 E uma MT-03 Ali é ferramenta de trabalho Porque ela trabalha Ela é piloto Agora pro cara Que Tá no dia a dia Em cima da moto Não é ferramenta de trabalho MT-03 É pra se divertir Então pra você aí Que ganha até 3 salários mínimos Um amiguinho aí Se ele exagerou Nos 15 mil Deixa eu ver Ele escreveu aqui Ele tá dizendo Que é mesmo Tá? Não é brincadeira não Ele tá falando Que é sério Eu não vou entrar em detalhes Onde ele mora não Pra não dar Pra não dar na telha Mas ele tá dizendo aqui Então é verdade Valeu Ricardo Então eu tô dizendo aqui pra você Você fez uma compra consciente Veio Olha que interessante É finalmente um vídeo aí Que eu vou dizer Pô o Cabra comprou MT-03 Consumo consciente Por quê? Ele quer uma moto Pra se divertir Eu não vou dizer Onde ele mora Mas é na região Do estado de São Paulo Tá? É no estado de São Paulo E ele mora Numa região Que é complicada No estado de São Paulo Então ele passa Por regiões complicadas E ele tá dizendo aqui Se eu pegar uma 600 Eu perco a moto Então olha o consumo consciente Olha que loucura Tinha o Chico falando De consumo consciente MT-03 Mas tem cara Moto é proposta galera Lembra que eu falo sempre Moto é proposta Se você vai se divertir Com a moto É proposta Se você vai trabalhar Com a moto É proposta Se você vai se deslocar Com a moto Também é proposta E no caso do Ricardo Ele quer uma moto Pra se divertir E ele não quer comprar Uma 600 Porque ele sabe Que ele vai perder Ele perde mesmo Onde ele mora Ele perde mesmo Não tem jeito Então o que ele pensou Pô Eu vou pegar uma moto Mais barata E é bem mais barata Do que uma 600 Eu sei que a minha manutenção Fica mais Não fica mais alta A manutenção Mas o meu consumo Fica mais alto Mas pelo menos Eu vou poder usar Essa moto em especifico Com ressalvas Porque o meu seguro Vai ser mais barato Do que uma 600 E eu não vou chamar Tanta atenção Quanto a 600 Na minha região E uma vez por semana Eu vou no meu trabalho Que é meio urbano E tal E final de semana Eu me divirto Então Ricardo Excelente MT-03 MT-03 R3 São motos Que se adequam Para a galera Que querem Esse tipo De proposta Por isso Que vocês tem que entender Eu não tenho problema Nenhum Com o MT-03 Nenhum problema Entendeu Eu acho o MT-03 Uma moto Excelente Entendeu Para isso Tá bom Para isso E somente Para isso Para essa proposta De se divertir Porque se vocês Querem uma moto Para o dia a dia Não é A MT-03 Entendeu Não é mesmo Certo Daniel Botativo Chico se superou Colocou a MT-03 E consumo consciente Na mesma frase Boa noite Chico Tudo bom Meu nome é Di Mônio Da Silva Ora Eu comprei Uma MT-03 E aconselho Todos A comprar Eu Faço a economia Jogar Por isso Eu fico Em todos Os combustíveis Todos Os postos De combustíveis Então Eu faço A economia Porque eu Comprei A MT-03 É uma moto Que Sempre Vai fazer O seu dinheiro Render O seu dinheiro Vai render Vai dar renda Para todos os donos De postos de gasolina Eu aconselho a comprar Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal